ae começando mais um espina show é isso aí galera quero agradecer todo mundo que assistiu os meus vídeos e tá assistindo ainda fazendo comentário acho super bacana mesmo e também ia pedir um favor para que o pessoal entrem no instagram ele tá precisando ser povoado gente é marceloespina.oficial o link vai aparecer na descrição aqui embaixo e quero agradecer mais uma vez todo mundo meus amigos que estão entrando lá então é participando hoje eu tô aqui com muita vontade de falar uma coisa que vocês falar sobre as bandas que fizeram ainda faz parte da minha vida na verdade que fizeram e faz a minha cabeça hoje em dia né então queria comentar alguma coisinha sobre elas e tal sai casa vai eu queria começar a falar de uma banda que eu conheci já faz um tempo eu já miroquai é uma banda britânica de funk e s de jazz formado em 92 eu conheci ela acho que foi em 90 mais ou menos 1990 por aí já faz um tempo já eu tinha só uns dois anos de idade mais ou menos naquela época quando eu tava andando na rua e conheci o jk e que é o vocalista do jamiroquai né na verdade assim jamiroquai é uma banda muito popular no mundo né e os membros também são conhecidos no cenário de jazz londrina isso é bem bacana começou com jk e teve outros músicos que passaram pela banda mas sempre é sempre com ele né isso foi muito muito legal porque o som do jamiroquai é um som inspirado na música negra da década de 1970 as letras são é conceitos visuais ocasionalmente lidam com idealismo social e ambiente eles também se baseavam no rock lógico né e na música eletrônica e na música latina e no palco eles apresentam vários músicos da banda tocando ao vivo é por exemplo ao longo dos anos é de que permaneceu com é com se consistentemente como líder em várias mudanças na formação consistente com se com se com se e cara com o jk ele sempre fez parte da banda e os músicos foram trocando mas ele sempre teve lá junto né o grupo vendeu mais de 35 milhões de álbuns no mundo inteiro e ganhou o grêmio em 1997 apesar de ter estreado com uma banda de jazz o grupo foi explorando outros gêneros musicais ao longo dos anos e aí está aí no que é hoje né o nome já miroquai ele veio devido ao jk ter uma certa influência ou gostar muito de uma tribo indígena chamando airoquai né então ele se acha que filosoficamente tem uma conexão com eles e isso é muito bacana eu tive no show deles aqui no credicard hall que foi acho que 2018 2017 ou talvez 16 eles tinham lançado o último ao deles que é de 2017 então talvez tenha sido 2017 que se chama automaton é muito bacana o álbum já é muito mais um pouco eletrônico muito mais visual né eu gosto muito uma das músicas ele chama virtual incêndio que é uma das músicas assim super bacana do mas que ajuda uma das músicas que ajudou ele a estourar também super olha super recomendo se vocês puderem escutar ou ver alguma coisa sobre ele é essa é uma das primeiras bandas que faz a minha cabeça até hoje vamos para a próxima próxima banda vamos lá galera mexendo no brinho ao próximo a banda chama tem impala tem impala é um projeto de música psicodélica australiana fundada pelo multistrumentista kevin parker ó que bonito é kevin parker o que seu nome kevin parker em 2017 o kevin tem um estúdio na casa dele e ele compõe tudo sozinho todos os trechos da música todo e é muito legal porque é muito eletrônico também sabe e aí quando ele vai com as turnês ele se juntam os amigos e faz a banda e vai tocando né após uma série de singles e ep em 2010 tem um pala lançou seu álbum de estreia o in speaker que ganhou o certificado de ouro da austrália e foi bem recebido por toda a crítica o nome do projeto faz referência ao impala um animal africano e durante uma entrevista kevin explicou que vem da perspectiva de encontrar com este animal na natureza escrevendo esse momento como algo breve embora sem intervenção de todas palavras com o nível de comunicação entre o espectador ea criatura selvagem para um minuto seguinte isso acaba eu também tive a oportunidade de ir num show deles foi um show super bacana no parque del fórum em barcelona era muita iluminação muita fumaça então você quase não via os artistas em si mas se escutava a música e aquela fumaça com uma iluminação com jogos de luz foi fantástico mesmo pra citar uma música que eu gosto bastante deles eu gosto de uma música chamada the less i know the better né que é uma música que eu gosto muito da linha do baixo quando tá tocando é o baixo conduz bastante a música ea voz ela é meio espacial ela é meio falsete espacial assim muito muito legal é muito bacana super recomendo também o tempo em palácio que é uma das bandas assim que é relativamente nova super bacana e vamos para a próxima banda tem que ser logo porque eu tenho horário ainda tem que colar o verdade eu brincando próxima banda é de estrope de estrope acho que não precisa apresentar muito né só pra vocês ter estrope é uma banda de rock dos estados unidos formado em 98 olha quase a mesma época de amigo pai né 92 98 na cidade de nova york é uma banda que é formada pelo julia casablanca o álbum de ryan júnior e valenzi nicolai e fabrício moretti o fabrício moretti ele é brasileiro ai fabrício moretti muito legal esse nome né para poder falar e tudo acho muito muito interessante qual seu nome fabrício moretti o italiano é fabrício moretti é acho muito bacana então ele nasceu aqui no brasil ele cresceu até um certo tempo depois se mudou para os estados unidos e lá foi indo junto né a história dessa banda aí foi que o nicolai o baixista ele conheceu o vocalista que é o filho do empresário john casablanca na infância e aí então nike valenzi e o fabrício moretti começaram a tocar juntos ainda na adolescência né quando eles estavam ainda na escola mas já na adolescência mais tarde a casa branca foi mandando foi mandado por um instituto chamado lei fosse é uma tradicional escola na suíça com o intuito de melhorar seu comportamento ele havia desenvolvido problemas alcoólicos lá lá ele conheceu o albert júnior ambos americanos apesar de não ser muito muito amigos anos mais tarde casa branca se encontrou ele sem querer em uma festa e convidou ele para para integrar a banda eu também fui no show deles e foi 2018 foi em londres o show assim como eu posso dizer é uma crítica né na verdade porque é uma banda cheia de ricos gosto bastante dos ricos dele tudo mas o show é um show meu prazer é um show ensaio sabe é um show em que não há muita interação do artista público eles conversam mais entre eles com piadas internas e toca uma música ou outra então assim se você quer ir num show fechar os olhos e curtir a música e saber que aquela música é ao vivo fantástico é um show fantástico agora se você espere que sei lá um deles mande um beijo pra você ou acende ou faça um agradecimento específico então aí vai ficar esperando vai ficar meio que esperando mesmo bem vamos pra próxima o próximo não é uma banda é um músico que eu conheci há pouco tempo que é o mac de marco o mac de marco ele é uma coisa bem diferente da dos outros que eu falei porque é um é um som mais calmo mais tranquilo né e bem eu conheci ele ouvindo uma música perdida por aí e ainda achava que achei que ele era italiano né e na verdade não não é é o mike 90 também é muito instrumentista assim como kevin parker né e ele começou sua carreira solo lançando uns eps umas músicas isso foi virando foi fazendo é se tornando viral sabe então a pessoa escutava mas não sabia de quem que era e tal e ele ele é descrito como um estilo meio blue wave slacker rock né um jazz mas me parece que não tem uma boa relação com seu pai isso até é tema de alguma das canções dele né parece que o pai o abandonou ele cresceu com o pai distante não sei o certo mas ele tem isso e talvez por isso as músicas eles são mais tristes são mais introspectivas né é bem interessante é bem legal ele tem um lance de de sintetizadores e guitarra e combina vários sons que parece que é uma música às vezes meio brega meio antiga mas é muito bacana eu também fui num show dele que foi no lollapalooza aqui em são paulo no brasil né e foi bem interessante porque ele tocou em um palco menor no mesmo tempo que tocou uma banã chamada red hot chili peppers vocês devem conhecer ou seja todo mundo foi pra ver o red hot chili peppers e não foi ver muito o macdemaco que fez o show praticamente ser intimista para poucas pessoas e foi tão divertido porque ele tocou as músicas dele e depois ele interagiu com o público e depois ele foi tocar bateria e o baterista veio cantar e eles cantaram as músicas do red hot chili peppers mas assim mais ou menos tudo meio errado e ficou muito divertido então eu imagino que talvez o show fosse por uma hora e dez e foi uma hora e quarenta com toda essa brincadeira né achei bem bacana mesmo a música que eu indico pra deles é a chamber of reflection chamber of reflection eu gosto muito da sonoridade do sintetizador acho muito bacana e em todo o ambiente que ela cria ele vai cantando assim muito legal gente muito legal super bacana e por último e não menos especial uma banda que eu gosto desde quando ela nasceu praticamente quando eu nasci também que é o de em 1985 e pra mim é um clássico do rock se a gente pode conferir a de bens é fantástico né ele foi o pessoal começou a gostar das da textura atmosférica das guitarras e dos falsetes do tom york e toda essa atmosfera que cria então bem é uma banda que eu sou assim bem tendencial se vai lá eu gosto muito da banda mesmo depois 97 eles lançaram o ok computer que também ganhou ganhou fama mundial contando com um som bastante expansivo e tema sobre alienação moderna foi muito aclamado e até hoje né como o marco dos anos 90 bem essa banda eu fui no show no alianos parque não lembro exatamente o ano foi um show que não lotou que eu achava que ia lutar assim ia ser bomba assim né lotando ia estourar tudo não lotou mas tudo foi perfeito porque eu digo que os telões do fundo combinou com a música é combinou com a atmosfera combinou com o som do jeito que sai todos os ruídos e a fumaça tem um momento que o tom york ele pega a câmera ele coloca no olho dele assim então fica naquele telão aquele olho e o olho vai girando para um lado para o outro super bacana e com toda aquela atmosfera olha é muito legal eu não tenho muito assim uma música para recomendar porque realmente eu gosto da banda eu gosto do radiohead acho uma banda assim fantástica porque também mistura um pouco do eletrônico então me dá uma ideia moderna e também pode ser pesado ou não as melodias de piano são tristes são muito bacanas e é isso pessoal praticamente o que eu tinha para dizer hoje sobre essas bandas que fizeram e ainda faz a minha cabeça lógico tenho mais bandas também mas gosto muito dessas foi a que eu citei né e é isso eu gostaria que vocês não se esquecessem inscrever no meu canal aqui no youtube marcelo espina show e gostaria também que vocês entrassem no instagram também marcelo espina ponto oficial e acompanhassem todas as novidades mais para frente vou ter muito mais temas ainda para vocês espero que gostem é isso aí um abraço grande um beijo e tchau